E aí galera, hoje eu tô aqui tomando a Pio 100zinha, óbvio, nossa boêmia plus, né? Pra mostrar pra vocês um negócio muito bacana, cara, que apareceu assim do nada. Você sabe que eu sou um cara que eu curto a praticidade, né cara? Eu gosto de fazer gambiarra, eu gosto de montar meu equipamento. Uma das coisas que me fez ir pro sistema elétrico é a possibilidade de ter um controle mais preciso do processo de temperatura, né? Da santa, dos tempos e tal. Você ficar ali no fogo, pá, mexe aqui, mexe ali, ó. Tem quem curte, né velho? Os caras que se diz raízes, foda e tal. Eu gosto mais de usar a inteligência do que a força bruta. Não que os outros sejam burros, tá? Pelo contrário, os caras também são do caralho. É um processo super da hora, foi assim que a gente aprendeu. Mas eu prefiro usar esse tempo que você tem que estar estressado ali cuidando da temperatura pra ficar tomando uma, vendo uma no vídeo, conversando com a patroa, conversando com os amigos, assando uma carninha e despreocupar um pouco com a parte de controle de temperatura e tempo, né? Programo isso, pá e vou. Ocorre que não tinha muito isso pro gás, né? Você pode até fazer, por exemplo, o próprio sistema de mira aí tem válvulas e tal. E eu tô navegando um dia aí num grupo e tal e, pô, vi um link de uma empresa aí. Entrei no canal do Caixa e achei puta legal pra caramba. Mandei uma mensagem pro cara. Cara, meu, produto assim e assim que nós desenvolvemos. Vou te mandar pra você ver. E o que você acha? E olha que tesão, cara. Parece um iPhone, né? O Samsung. Mas não é, cara. Essa é a caixa do equipamento. É o Mesh. A Mesh. A empresa é Mesh. É um termocontrolador portátil pra sistemas que usam gás. Ou seja, essa criança aqui, ela controla a sua rampa de temperatura abrindo e fechando a válvula, mantendo ali uma chaminha, eu vou mostrar tudo isso, através do celular. Cara, você baixa o aplicativo, tem receitas pré-programadas no celular, você pode colocar a sua própria receita, você programa as mãos se você quiser fazer manual. Meu, puf, joga ali, bluetooth, o aparelhinho puxa lá o que tem que puxar. E controla a temperatura. Vou fazer um unboxing aqui pra vocês verem como funciona esse negócio, depois nós vamos montar. Pera só, deixa eu tirar a câmera aqui do suporte. Só um segundinho, pera aí. Olha aí, ó. Você abre a caixinha. Caixinha de muito bom gosto, muito funcional. Essa aqui é a válvula, ó. Essa aqui é a válvula. Entra o gás aqui, sai o gás aqui. Aqui vai pro seu queimador, aqui vem do fogão. Ela já vem com uma sonda. Ela vem com uma sonda de temperatura. Você pode colocar essa sonda tanto no poço termométrico, como direto na panela. Ela tem um sistema de imã que você gruda na panela. Olha aqui, ó. Sonda. O cabo aqui é um cabo daqueles de inox, sabe? Revestido com inox. Bem bacana. Vem com uma fonte. E esse sisteminha aqui, ó. Que é o maior barato, cara. Você põe esse bagulho aqui. Você põe esse bagulho assim. Põe a válvula aqui. Desculpa, põe a paradinha aqui, ó. A porca arruela. Aí você vem na panela. Você coloca o sensor aqui dentro. E essa outra pecinha, você trava aqui. Tem que apertar direito a porca. Você trava a válvula na altura do líquido. Olha que barato, ó. Vamos descer o líquido, ó. Você desce a válvula. Nossa, pô. Você tem pouco líquido. Você põe lá. Olha lá. O ímã segura ela lá embaixo, ó. Se você quer subir mais aqui, ó. Tem muito líquido. Você segura aqui em cima. Não é um barato? E aí você pode pegar isso aqui também. Se você já tiver um poço. E inventar no poço. Eu achei simplesmente fantástica a ideia. Vamos mostrar aqui o funcionamento. Então vocês já viram o equipamento. Como é que você tem que fazer esse negócio aí, cara? Você tem que interromper a linha de gás. Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer no meu equipamento. Essa gambiarra aí, porque eu ainda não tenho o Bruce Tend para isso, nem nada. Eu vou ter que pensar num jeito seguinte, ó. Você vai colocar... Aqui tem um conector de alta pressão, né? Um terminal de alta pressão de gás. Você tem que colocar a válvula nessa linha entre o botijão de gás e o seu queimador. O manual diz qual a distância certinha que você tem que seguir e tal. Aí você interrompe a tubulação. Põe ali a válvulazinha entre a tubulação, entre a entrada e a saída de gás. E pronto. Programa. Liga. E a gente vai ver como é que faz depois certinho. Ela tem, ó... Aqui em cima. Tá vendo essa abertura aí? É um sensor, cara. Pra... Não é ali em cima, não. É por aqui. Ela tem um sensor de vazamento de gás. Então, vamos supor, você deixou lá, saiu, não sei o que. Desligou o fogo por alguma razão qualquer e tá vazando o gás. Porque ela fica com a chamazinha mínima, né? A válvula detecta o vazamento de gás e desliga. Corta a passagem de gás. Pra garantir a tua segurança. Muito da hora, né? Vamos cortar, interromper. Vou pensar aqui num jeito de interromper a minha linha. E... Daí a gente volta gravando com ela funcionando. Beleza? Até já. Aí, ó. Terminado. Gambiarra. Peguei a válvula. O Heitor, cara, ele conseguiu colocar aqui uns bicos daqueles de encher pneu de carro. Eu não consegui achar que tivesse a medidinha lá. Então, eu fiz a... Fui na loja ali, comprei uns engates rápidos. Então, eu coloquei duas braçadeiras, um pedacinho de... Um tubo de alta pressão. Deixei um metro aqui, daqui pro cagar fogo. Aí, a hora que for usar, é só plugar aqui. Não dá pra mostrar com as duas com a mão só. Vai pluga. Pluga do outro lado. Aqui é a saída do gás. Bico de alta pressão. Não pode usar o bico de baixa pressão do fogão. Terminou de usar. Despluga. E guarda a válvula. Um lugarzinho protegido. Show, né? Agora é o seguinte. Eu vou numa feijuca. E a hora que eu voltar, nós vamos ligar essa criancinha pra funcionar. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu montei ela. Eu coloquei aqui, porque eu vou fazer um teste, né? Ó. Tá ventando aqui, velho. Então, o fogo fica prejudicado. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Eu peguei essa... Esse conector. Caralho, tá sem foco aqui. Pra variar. Peguei o engate rápido. Porque eu quero desmontar isso fácil. Então, é só desplugar aqui. É hora de guardar. Despluga aqui. Esse aqui vai lá pro... Pro botijão. Mangueira de alta pressão. Tinha que trocar, né? Porque senão o Heitor ia ficar bravo comigo. Aqui, outro engate rápido. Que vem pro caga-fogo. Beleza? Caga-fogo montadinho ali. Esse aqui é o cabinho que vai para o sensor de temperatura. Que tá lá dentro. Né? Você pode subir e descer o nível dele. Com a ajuda dessa... Desse imãzinho que fica aqui do lado de fora. Então, você... Regula a altura do sensor. Se você tiver um poço termométrico, melhor ainda. Você põe ele dentro do poço. Não precisa usar esse suportinho aí. Qual que é o primeiro passo, cara? Pra você usar essa criança. Deixa eu ficar num lugar melhor aqui. É você ir ao site... Isso aí vai ser foda de mostrar, hein? Campinão. Ir ao site. E baixar o aplicativo. Que não dá pra ver porra nenhuma. Mas chama Smart Mesh. Smart Mesh. Porra, velho. Vou pegar aqui, ó. Vocês não vão ver nada, né, mano? Pera aí. Deixa eu tentar mudar a configuração da máquina aqui. Pera um segundinho. Bom, nego. Não dá pra ver. Eu não vou conseguir mostrar. Você vai lá. Baixa o software. O aplicativo. Depois eu ponho umas telas aí pra vocês. Vem aqui em cima. No menuzinho. Eu já fiz o login pelo Facebook. Então, já aparece aqui minha... Minha page lá do Facebook. O primeiro passo que você tem a fazer. Antes de usar, é óbvio. É ligar ele na tomada. Senão, não funciona. É elétrico, né? Então, pluga. Bivolt. A luzinha azul começa a acender ali. Seu celular tem que estar no modo Bluetooth. Você vem aqui no menu. Vocês têm que acreditar em mim, porque vocês não vão conseguir enxergar porra nenhuma. Procurar dispositivo. E aqui embaixo tem um botãozinho que é o scan. Ele vai começar a procurar o equipamento. Achou. Aparece o menuzinho aqui. Você clica. Ele carrega o aparelho. E aí, habilita o outro botãozinho aqui do lado. Conectar. Ele dá um OK. Buff. Tá conectado. Você vem aqui em cima de novo, no menuzinho. Pá. E pronto. Agora, vai ser foda. Porque eu vou precisar das duas mãos. Mas eu vou explicar pra vocês aqui. Então, aqui é o seguinte. Eu vou mostrar como configura. Você vem em braçagem. Ô, cacete. Você vem em receitas. Escolhe uma qualquer aqui. Escolhe a primeira aqui. É uma vase. Carrega. Deu OK? OK. Receita carregada. Beleza? Agora a gente sai daqui. Vai pra outro menu. Que é o braçagem. E aqui que mora a dor de cabeça. Você precisa configurar a chama. Vai ser difícil eu mostrar pra vocês. Mas é assim, ó. Eu vou... Eu vou falar o processo pra que vocês entendam. Depois eu ponho o link do vídeo aí. Eu vou dar um start aqui. Ele envia lá a rampa pro aparelho. Vocês não tão vendo. Mas a luzinha lá embaixo tá piscando. Ele dá esse recadinho aí. Que agora é o seguinte. Quando eu dar OK aqui. Ele tá dando uma mensagem. A gente vai ter que regular o fogo baixo. E o fogo alto. Tá? O fogo baixo serve só pra manter a chama acesa. Como se fosse uma chama piloto. Quando ele atingia a temperatura da rampa. Entendeu? E o fogo alto é pra... Obviamente o fogo alto. Ok? Então, em geral. Pra quem usa o caga-fogo aí. O fogo baixo fica entre 6 e 10. Tá? Eu tô no... Hoje aqui eu tô fazendo o teste. Justamente num dia muito ruim em São Paulo. Aqui que tá ventando. Eu tô aqui na área externa. Então tá difícil de eu regular. Tá? Então talvez não fique perfeitinho. Vou tentar mostrar pra vocês onde é que fica. Vamos lá. Vou começar aqui. Vou colocar no 10. Tá? Ele vai mandar. E eu já tenho que... Olha lá. Tá tentando acender aqui. 10 tá pouco. Por causa do vento. Vou tentar dar mais um pouquinho. 12. Só pra pegar fogo. Beleza. Pegou fogo. Mas 12 ainda é alto. Tá? Eu vou tentar baixar aqui. É uma barrinha. Não sei se vocês estão vendo aqui. Uma barrinha. Que ela vai... Você vai deslizando pra esquerda. O azul é o fogo baixo. E o vermelho é o fogo alto. Então eu coloquei o fogo baixo aqui. Está em... 8. Vamos ver se 8 fica bom. Ó. É foda porque tá ventando. Mas... Essa aqui seria... Aquela ali seria a regulagem. Tá? Eu vou ter que deixar em 10 aqui. Por causa do vento. Mas você que trabalha aí num lugar fechado. Você não vai ter problema com isso. Você deixa aí entre 6 e 10. Vai tá bacana. Vou subir a minha aqui pra 12. Pra ele pegar bonitinho. Ai, filho. Pega aí. Para de reclamar. É o vento. O vento é que tá osso. Aí, pronto. Vou deixar em 12 aí pra vocês entenderem. Agora... Agora vai ser o foda. Eu vou pro next. Você aperta de novo aqui o botãozinho da esquerda. Que é o next. Ele vai pro fogo alto. O fogo alto vai tá osso. Então eu vou ter que... Deve tá lá nos... Sei lá. 25. 25 aqui no caga-fogo é uma monstruosidade. Tá no fogo baixo. Vamos passar pra próxima agora. Olha lá. Fogo alto. Agora eu tenho que vir aqui, ó. No vermelho aqui. Vou achar. Vou achar. Porque tá muito alto ali. Olha como é que o bicho ficou demonioso ali. Ó. A minha tem que ser por volta de... Aqui no meu caga-fogo. Volta de 20, ó. Pra baixo de 20, ó. Ó. 18. Deu o caso aqui, tá? Na situação de hoje. Vou até baixar um pouco mais. 19. 18. Vou deixar em 18. Aqui a barrinha. Acho que o barro de 18 tá quase bom. Posso até baixar a mão um pouquinho, ó. Dura que é. 18, 17, 17. Pronto. 17. Aí. Aí você deixa aqui o vermelhinho. E... Pronto. Ele tá buscando aqui agora, ó. Esse aqui é o alvo. 66. Ele tá no 63. Certo? Quando chegar no 66, ele deve baixar a chama pro fogo baixo. Vamos esperar aqui, ó. Eu vou desligar, filmar já. Óbvio, pra você não ficar esperando. Tá subindo o 64. Daqui a pouquinho a gente já... Já vem. Caralho, tá esquentando a câmera. Tá esquentando o celular. Ó, 65. Vocês vão conseguir até ver. Vamos ver como é que ele vai se comportar. 64.4. Já tá baixando, ó. Ele vai... Ah. Já tá alertando aí que vai chegar lá, ó. 65,5. 66. Pronto, ó. E já vai baixar. Já vai botar no fogo baixo. Você pode ver que o fogo tá... Tá diminuindo sozinho. 66. 66, ó. O fogo baixo aqui, no meu caso, tá alto, né? Porque eu deixei muito... Por causa do vento aqui. Mas... Na tua casa aí, ele deve ficar aquela... Só aquela piroquinha lá do... Só pra não pegar... Só pra não apagar o fogo. Beleza? Então esse aí é o processo, cara. Essa é a nova Smart Mesh. É um negócio interessante pras nossas brincadeiras aí, cara. Interessante. Interessantíssimo. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei do caralho. Ó, simplesinho. Coloca aqui o sensor de temperatura. Agora o bichinho fica aí, ó. Contando o tempo. Só ali contando o tempo e a temperatura. A rampa tá lá. Eu não sei se eu vou usar ele dessa forma. Vou ver se tem um jeito de programar manual. Mas, ó. Tá lá o aparelhinho. Ele tem um sensor de vazamento. Se você... Se houver vazamento de gás no seu ambiente aí, Ele toca um alerta e corta o... Alimentação. Então ele vai parar de... Ele vai cortar a chama, tá? Pra não ter acidente. Tem alguns alertas e tal. Toda vez que quando você tá na rampa aqui, Que ele atinge uma determinada... Algum determinado ponto, ele pira-pita, desliga. Então é um... Equipamentinho do caralho, meu. Curti. Seja bem-vindo, Smart Mesh, no canal. Bora! Sucesso a vocês aí. Bom, vou passar um tutorial rápido aí, Como mexer no... No aplicativo da válvula. Primeiro passo, vamos conectar a válvula. Dar um scan. Tirar o dispositivo. Agora seleciona o dispositivo. Ele vai dar o serviço e conecta ele. Perfeito. Conectado. Agora nós vamos carregar uma receita. Vamos fazer essa... Essa Mesh Peels. Vamos ver se tá tudo certo. Rampa. Beleza. Adição de lupus. Tempo certo. Então vamos carregar ela. Pronto. Carregado. Agora nós podemos ir pra abraçagem. Pronto. Agora é só dar start. Tá. O primeiro passo aqui, Eu mostro um texto rápido aqui como setar. É pra setar o fogo baixo. Aqui tu vai mexer... Eu vou fazendo mexer só na parte azul. Então, a parte azul. Abre um pouquinho. Vai mais. Agora vai no fogareiro. Com isqueiro. Liga. Vai tá sendo gás. Liga. Pá. Beleza. Ligou. Agora retorna um pouco pra tornar o mínimo possível. Uma coisa entre 8, 12 já tá bom. Então, depois de setar o fogo baixo, dá o next. Vai te acertar o fogo alto. O fogo alto é o seguinte. É só no vermelho. E você regula ele pra ficar com a chama sendo... Não sair pro lado da panela. Mas o máximo possível sem que saia. Sem que tenha perda muito grande de calor. Pronto. Agora é só esperar. Nós vamos esperar chegar ao primeiro patamar de 50 graus pra adição de malte. Ela vai dar um aviso, né? Por enquanto isso, podemos ver que tem esse izinho. O que ele nos mostra? Ele mostra quantas rampas tem. São um total de 4 rampas. Nós estamos na primeira, né? A atual é a primeira. As temperaturas. A que tem a que alcançar, que é 50 graus. E agora que é 39,3. Os tempos. O tempo pra essa primeira rampa são 20 minutos. E o tempo total é 108 minutos. 108 minutos é o tempo total do processo estimado. Você vai ter o tempo estimado da sua braçagem. E aqui nós temos a altura das chamas, né? A chama baixa tá em 11% e a chama alta tá em 32%. A potência nós estamos em potência de 32%, que está equivalente à chama alta. E nós temos as variações de temperatura. Essa não pode ir chegando aqui. E vai mandar um aviso pra nós. Pronto. Agora é a hora de adicionar o malte. Agora é só pegar, adicionar o malte. Depois do malte adicionado, dá uma misturada pra... Pra umedecer ele bem. E só dar um nexo. E... Tá pronto.